Hello, class! I came back, voltei. Let's continue the part 2. Vamos continuar a parte 2? Let's go! Are you ready? Estão prontos? Let's continue. Please, open your activity book on page 63. Abrindo o activity book, na page, qual é a página? 63. 63. Ok? Let's go there. Vamos lá? Class, lesson 8. Lição 8. Primeiro exercício, exercise number 1, write the headings. O que significa headings? Títulos. Escreva os títulos. E depois, adicione o lugar. Essa é a segunda parte. Mas vamos para a primeira, primeiro. Ok? The first part, write the headings. E quais são os títulos que nós vamos usar? Look, park, restaurant, school and library. E esses são títulos de que locais? Esses aqui, ó. Nós temos uma picture. E a information of this place. This is the example. Esse aqui é o exemplo, ok? School. The picture of the school and the information about things that you have at school. E informações sobre coisas que nós temos na escola. Ok? Number 2. The picture and the things. 3 and 4. The same thing. Tá? A mesma coisa. Let's go? Depois, por fim, depois de terminarmos essas partes aqui, nós vamos adicionar um novo lugar. O lugar que vocês quiserem. Ok? Aí, a Miss aqui também tem um lugar e vai colocar como exemplo pra vocês. Ok? Mas aí vocês criam o lugar que vocês quiserem. Ok? Combinado? Let's go. Look at this place. Trees. Trees. What means trees? Not three. Trees. Trees são árvores. Ok? What place? Trees. We have trees. Swings. Swings. Balanços. Slides. I can ride my bike. Eu posso andar de bicicleta. I can play football. Play football. What place is this? Que lugar é esse? Yes, that's it. This is a park. Park. Great. Let's go to the next. Qual é o próximo lugar? In this place, this is the picture of the place. Essa aqui é a figura do lugar. And the information. Read books. I can read books. Posso ler livros. I can read comics. Posso ler gibis. Watch DVDs. Eu posso assistir DVDs. I can listen to stories. Posso escutar stories. And I can watch puppets. What place is this? Yes, the library. Very good. Library. Biblioteca. Biblioteca. Very good. Let's go to the next. Próximo lugar. Class in this place. In this place. We have... There are pizzas. Okay. Pizzas. Nham, nham. Cakes, ice creams, milkshakes, and birthday party. Which place is this? Which place? Yes. It's a restaurant. Restaurant. Great. And now, aqui vocês vão pensar em algum lugar. Vocês vão desenhar esse lugar e vão escrever informações sobre este lugar. Então, a Miss Maria foi... Criou um exemplo para vocês. Tá? A Miss Maria escolheu esse lugar aqui, ó. Vê se vocês conhecem. Shopping. Center. Oh my God. Shopping. Center. Yes. Shopping Center. Shopping Center. Okay? Shopping Center. Okay? Great. No Shopping Center... O que é o Shopping Center? É o nosso Shopping Mall. É o nosso Shopping, tá? Que vocês conhecem. Aquele lugar que tem várias lojas, que nós chamamos de shops. Okay? Que tem cinema. Okay? Que tem restaurants. Que pessoas walk lá. Pessoas andam por lá. Okay? This is the place que a Miss escolheu. Okay? E o que temos lá? Information about this place. Vamos criar. O que tem lá? Que a Miss acabou de falar. Shops. Lojas. Okay? O que tem mais? There is a cinema. There is a cinema. Tem cinema lá. Okay? Cinema. Great. O que tem mais lá? Restaurant. Restaurant. And what more? You can watch films lá. Vocês podem assistir filmes lá? Yes. Watch films. You can see friends. Vocês podem ver seus amigos lá? Yes. Então, vamos lá. Vocês podem se ver. Okay? Friends there. Great. Let's go to exercise number two now. Okay? Vamos para o exercício número dois? Let's go. Esse exercício número dois, a Miss colocou aqui nos slides para vocês. Okay? Look. Exercise number two. Draw your place on the map. O que é para fazer? No number two, é para vocês desenharem o seu lugar no mapa. Tinha um espaço aqui no mapa. Aí, a Miss já desenhou o lugar que eu coloquei as informações lá no exercício um. Então, olha só. Then complete with words from activity one. Depois que você desenhou o lugar, você vai completar com informações da activity one. Então, voltando, olhou, activity one aqui, e vocês podem completar esse texto aqui com essas informações aqui, olha que legal, do exercício um. Então, let's go, vamos lá. Number one. Here is a map of my school. Esse aqui é o exemplo. The... O que tem lá? Olha só. Primeiro, nesse primeiro parágrafo aqui, nós vamos falar sobre os lugares que tem no mapa. Então, here is a map of my school. Este é o mapa da minha escola. O que mais tem aqui? Além da escola, tem o park. Ok? Então, vamos completar aqui. A park. O... Ah, ok. A park. A park. The park. Ok. Tem o que mais? Além da school. Park. Tem o que? The library. The library. And my favorite. Gente, além desses lugares também tem o lugar favorito. My favorite place. Lugar é place. Então, nós escrevemos place. Ok? And my favorite place. E o meu lugar favorito. Number two. The school is near the park. Ok? A escola aqui no mapa está perto do parque. I like my school. Eu amo minha escola. Because I've got lots of... Eu amo minha escola porque eu tenho muitos. Muitos o quê? Olha o que nós temos no exercício 1. Que nós temos muitos na escola. Muitos teachers, friends and paint pictures. O que vocês preferem colocar? Vocês podem colocar um desses três que estão no plural aqui. Então, vamos escolher friends. Vamos lá. I've got lots of friends there. Ok? Friends there. I've got lots of friends there. Number three. The park is fantastic. O parque, ele é fantástico. It's got... O que tem lá no parque? Vamos ver no exercício 1 o que tem lá no parque. The park, tem o quê? Trees, tem árvores. Swings, slides. I can ride my bike. I can play football. Então, dessas coisas aqui, o que a gente pode colocar lá? It's got... Vocês podem colocar slides, ou podem colocar swings, ou podem colocar trees. Ok? Então, eu vou colocar slides. Ok? It's got slides. And I... O que você faz lá no parque? Hein? O que você pode fazer lá no parque? Você pode ride my bike, você pode play football, ou você pode apenas brincar lá, tá? Play there. Você pode brincar lá, ok? Play there. Play, lembrando que play pode ser jogar, pode ser brincar e pode ser tocar. Então, não esqueçam. Aqui, você pode colocar só play there, que você pode brincar lá, ok? Number four. There is a library on my map, because... Tem uma biblioteca no meu mapa, porque... Ai... Então, o que a gente pode colocar aqui, que a gente faz na library? Pode falar que a gente read books, que a gente lê livros, que a gente read comics, que a gente watch DVDs, que a gente listen to stories, que a gente escuta histórias, e que a gente watch puppets. Vamos colocar listen to stories. Do you like listen to stories in the library? Gostam de escutar histórias na library? Então, vamos colocá-la. I listen to stories. I listen to stories there on Saturdays. Eu escuto histórias lá aos sábados. Great. Number five. There is a restaurant on my map. Existe um restaurante no meu mapa. Because, porque... They make great... O que temos no restaurant? Pizzas, cakes, ice creams, milkshakes, birthday party. Então, vocês podem selecionar um desses. Até... Pode ser. Pode ser qual... Pode usar qualquer um desses, tá? Mas a Miss escolheu usar ice cream. Because I love ice cream. Então, vou colocar assim, ó. There is a restaurant on my map. Because there they make great ice creams. Porque eles fazem ótimos sorvetes. And I love ice cream. Ok? Great. There is... E agora, olha só. Recapitulando. No primeiro parágrafo, vocês falaram sobre os lugares que tem no mapa de... No mapa aqui, né? Do exercício 2. O primeiro lugar foi falado sobre qual lugar? School. Aí teve uma descrição da school. Depois, foi falado do segundo lugar, que foi o park. Depois foi falado do terceiro lugar, que era a library. Depois foi falado do quarto lugar, que é o restaurant. E por último, vocês vão falar do lugar que vocês escolheram. Que a Miss colocou como exemplo lá. No exercício 1, que era o shopping center. Então, a Miss vai colocar aqui. There is a shopping center. Center. Because. There is a shopping center. Because. Because. Por quê? Eu vou colocar... Because. Because. I like... Like... To. Watch... Então, a Miss colocou assim, ó. There is a shopping center because I like to watch films there. Olha essa informação de watch films. A Miss colocou aqui também, no exercise number one, ó. Watch films. Então, eu peguei uma dessas informações aqui e criei a frase. E eu mostrei, olha só. There is a shopping center because I like to watch films there. Porque eu gosto de assistir filmes lá. Ok? Great! And now you have the exercise number three. Let's go to exercise number three. Gente, no exercise number three, esse exercício, ele é opcional. Ok? Vocês podem fazer, tá? E, é... Mas não é obrigatório. Vocês não precisam tirar foto, não precisam enviar pra mim, tá? Pra fazer só se vocês quiserem. A Miss, ela fez aqui um exercício desses pra vocês verem como exemplo. Ok? E quem quiser fazer, pode fazer, tá? Se tiver dúvidas sobre esse exercício, a Miss também. Tanto a Miss Elvira quanto eu, sua Miss Maria, a gente pode ajudar vocês. Ok? Então, vamos lá. Agora, vocês devem desenhar o mapa com os seus lugares importantes. Olha só. São dois passos, ok? Primeiro passo, number one. Plan your work. Vamos fazer um plano de trabalho. Nesse plano de trabalho, você deve fazer o quê? Copy the table in activity one. O que a Miss fez? Eu copiei a tabela do exercício um. Aqui eu completei a tabela com meus lugares favoritos. Esse aqui já tinha, que a Miss tinha colocado no exercício um. E depois coloquei mais três lugares. Na tabela do exercício um, tem cinco lugares, tá? Só que a Miss só colocou de quatro lugares. Ok? Então, vamos lá. A Miss colocou o quê? Quais são os lugares favoritos no mapa da Miss? School, park, shopping center, and my aunt's house. A casa da minha tia. Ok? Great. Vamos lá ver o passo dois. Make your map. Draw your important places. Olha só. Aqui, a Miss não desenhou os lugares favoritos. Mas a Miss pegou fotos, figuras, né? Dos lugares favoritos e colocou aqui. Tá bom? Porque a Miss não é boa em desenhar. Ok? E write about your map. Tá? Depois que desenhar, vocês vão escrever sobre o mapa. Aqui, essa parte aqui, students, é a parte, é a primeira parte do plano de trabalho. Ok? Então, vamos lá. Completar as... O mapa. Primeiro, completar essa tabela aqui, que eu digo, essa tabela com os lugares favoritos da Miss. Então, o que eu fiz? Escola. School. The picture. Vocês podem fazer também, copiar uma figura ou vocês podem desenhar, ok? A figura do lugar. E o que nós temos na school? Students. Temos estudantes. Temos friends. Temos amigos. Other teachers. A teacher colocou assim, outros professores, porque a teacher é a teacher também. Eu também sou teacher. Então, eu coloquei outros professores, ok? Other teachers. A good environment. Um bom ambiente. É um ambiente agradável. Ok? And, a última coisa que a Miss colocou sobre a escola é Que tem coisas para aprender e para ensinar, ok? Então, essas são as informações do meu... Da escola, no meu... Na minha tabela, ok? Próxima informação. Próximo lugar. Park. O que tem no parque que a Miss gosta? Trees. Árvores. Places to walk. Lugares para andar. A great view. O que significa a great view? Uma linda visão, ok? People walking. Pessoas andando. People riding a bike. Pessoas andando de bicicleta. O outro lugar que a Miss colocou na tabela shopping center. Que... Aí a Miss copiou aquela parte lá do exercício 1. O que a Miss tinha colocado? Shops. Cinema. Restaurant. Watch films. See friends. Ok? Watch films. Assistir. Filmes. E ver amigos. Ok? See friends. E por último, o que a Miss colocou? My aunt's house. O lugar que eu coloquei no mapa porque eu gosto da casa da minha tia. Gosto de visitar lá. Então, my aunt's house. O que tem? Que coisas que tem lá? Pessoas que tem? My aunt and ankle. Minha tia e o meu tio. My cousins. Meus primos. A delicious cake. My aunt make a delicious cake. A minha tia, ela faz um bolo delicioso. A delicious tea. Ela ama chás. E ela faz um chá delicioso lá também. And old photographs. Nós, quando vamos pra lá, nós vemos fotos antigas também. De quando nós éramos crianças, adolescentes. Então, it's very interesting. É muito legal. Ok? Então, agora, sobre essas informações aqui que a Miss fez, esse quadro, a Miss criou o meu mapa. Ok? Eu criei o meu mapa e fiz, coloquei algumas informações sobre o meu mapa. Vamos conferir? My map. Quais são os lugares? School, shopping center, my aunt's house and the park. Esse aqui é o exemplo da Miss. Vocês vão criar aqui o mapa de vocês. Essa é a segunda parte. Ok? Então, desenhou o mapa, colocou o nome dos lugares, the name of the places, tá? Os nomes dos lugares. Vocês vão criar frases sobre cada lugar. Primeiro, vocês vão apresentar quais são os lugares que vocês colocaram. E depois, vocês vão escrever frases sobre cada lugar. Vamos lá? Olha como a Miss fez. Aqui é o mapa da minha escola, the park, o parque, the shopping center, o shopping, ok? Que nós conhecemos em português. And my aunt's house, e a casa da minha tia. Vou começar a falar do primeiro lugar, ok? I go to school by car. Eu vou para a escola de carro. Because it isn't near my house. Porque não é perto da minha casa. I like my school. Eu gosto da minha escola. Porque lá tem muitas coisas para aprender e para ensinar, tá? Isso é o que a Miss colocou. Então, recapitulando essa frase. I like my school because I have a lot of things to learn and teach there. Eu gosto da minha escola porque lá tem várias coisas para aprender e ensinar, ok? Próxima coisa que a Miss colocou. Park. The park is wonderful. O parque é maravilhoso. There is a great view. Tem uma linda vista. And I can walk there. E eu posso andar lá. Ok? The next. There is a shopping center on my map. Shopping center, ok? There is a shopping center on my map because I watch films there on the weekend. Tem um shopping center no meu mapa porque eu gosto de assistir filmes lá. Quando, gente? Aos finais de semana, ok? Ok. Gosto de assistir filmes lá no final de semana. E por último, sobre o que que eu falei? My aunt's house. There is my aunt's house on my map. Tem a casa da minha tia no meu mapa. Because I like to visit her. Porque eu gosto de visitar ela. And see my cousins. E ver os meus primos, ok? E essas aqui foram as informações do meu map, ok? E agora, e vocês? Estão animados para fazer o map de vocês? Ok. Então, vou aguardar o map de vocês, ok? Mas, claro, só se vocês quiserem, tá? Porque é uma atividade opcional. Então, let's go? Bye, bye. See you. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.